Então, vamos fechar esta primeira parte com um grande amigo, um grande amigo de Pedrosos, está casado com uma senhora que é de Pedrosos, ele não é de Pedrosos, ele veio da Mouraria, veio de Lisboa e ficou com uma mulher aqui de Pedrosos, Maia. Para todos vós, José Reisgadinho. E José Reisgadinho, depois queria chamar o António Campos, não sei onde é que ele está, o António Campos, o António Campos e depois a Dona Laura Santos, que hoje vai ser o apadrigamento de José Reisgadinho no Pago, e é nas Leais Pijarinhos Pedrosos. José Reisgadinho que vai ser apadrigado no seu batismo. Já está a esperar. Já está a esperar. Coloca o José Reisgadinho para cá, está a dois lados. Obrigado. Com imenso prazer que aqui estou perante todos vocês, e mais, já foi tudo dito, mais não há para dizer, e então vou-vos cantar a São Dois Fadinhos com esta guitarra e esta viola que realmente está a cantar. Por isso, para todos vós, vou cantar para cá um fado que é a primeira vez que canto aqui nesta casa, que é o fado do Condenado, que foi uma letra feita por uma pessoa aqui da Terra, que se chama Amílcar Silva. Por isso, para todos vós, vou cantar para o Condenado. Obrigado. 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 Da minha cela Onde eu vejo a cabela E o altar da senhora Eu fiz sempre a pensar E a minha alegria Eu fiz sempre a pensar E a minha alegria Eu fiz sempre a pensar Também goste, óbvia Maria Mas também peço perdão Eu sei Onde eu fico Mas sei Onde eu fico Mas sei Onde eu fico Mas sei Onde eu fico Onde eu fico Mas sei Onde eu fico A minha alegria Mas sei Onde eu cumpri Onde eu fico Com consequências Não vi Que me deixou tanta dor Eu sei, batei alguém Vivo sofrido, sei bem Mas tudo foi por amor Eu sei, batei alguém Vivo sofrido, sei mais Mas tudo foi por amor Eu sei, me fui o culpado Por isso fui condenado E detendo numa cela Ai, nossa, Ave Maria Resumiu todos os dias Olha que fraca bela Ai, nossa, Ave Maria Resumiu todos os dias Olha que fraca bela Então, chegou o momento do batismo Do José Regadinho Se chamava Alara Santos Alara Santos Alara Santos Uma salva-se Pausa para a vista Alara Santos E agora chamava O António Campos Podemos chegar aqui à frente O António Campos O António Campos Portanto, vamos preparar primeiro isto Que é para não cair mais abaixo do palco E podem chegar os três à frente Os três E agora vamos chamar O Sacerdote do Batismo Sacerdote do Batismo Para ele, uma salva-se Para ele uma salva-se Para ele uma salva-se Para ele uma salva-se Por tanto, vamos deixar entrego Para falar com o José Regadinho Na comperaria de Pedrosos Obrigado. Obrigado.